Eu tô que bom, eu tô legal, por quê? Que gostoso, dorminha! Feliz sábado pra você, minha tia! Vem que vem, vem que vem, vem pra Record! Para o almoço, o banho, o balanço, o caralho! Tô de novo no bem do povo neste sabadão! Feliz sábado pra você, meio-dia e quatro! Você sabe que é o meio-dia, o ponteiro se acosta, o sabadão pode botar que eu gosto! Vamos juntos até as duas com muita informação e diversão na sua TV! Aqui, vamos aos destaques de hoje! Sapeca, dedo nervoso! Sapeca, filhote! Adolescente é apreendido por suspeita de participar de um tiroteio no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha. Motorista de aplicativo é assassinado com três tiros em Cangaíba, Cariacica. Carro pega fogo na Avenida Adalberto Simonader e motorista morre carbonizado. Polícia apreende explosivos e drogas durante uma tentativa de abordagem no bairro Porto Novo, em Cariacica. Polícia libera imagens do momento exato do assassinato do policial da reserva e assessor palarmentar. O crime aconteceu em julho deste ano. Uma dentista de serra caiu no golpe da maquininha. Agora que o bicho vai pegar! Vai sentir, vai sentir! O fim do silêncio! Acabou o caô! Polícia começou! Polícia começou! Toma! Toma! Acabou o caô! Polícia começou! Polícia começou! Que é pirulito! Que é pirulito, que é pirulito, que é pirulito! Toma! Bom demais! Saber que você tá no meio demais! Tu gosta, tu não gosta! Tu gosta, não gosta! Tu gosta, não gosta! Que é isso, hein? Tu gosta, não gosta! Coisa louca, hein? Meio dia e seis! Obrigado pelo carinho da sua audiência! E você que tá durante toda a manhã e agora à tarde aqui na nossa Vé Vitória Record TV. Estava com o Fala Brasil especial de sábado. Vamos juntos com o Balanço até as duas. Daqui a pouquinho tem um sofazão. Com o Mundo dos Famosos e às duas da tarde tem o Fala Espírito Santo especial de sábado. Hoje com o cabra bom Lucas Pisa. Eu começo o Balanço com o caso de um jovem de 26 anos que trabalha como motorista de aplicativo. Ele saiu de casa para atender uma ocorrida particular e foi encontrado morto em Cariacica. Sapeca, Balanço!